Alô, Cisca! Alô, minha comunidade! Vamos embora! Rosa, Maria, menina, flor Maria, estrela Da pele do campo Pra todas as vezes que existiu Desargo a imenso nazi Só nos incorporou Distante Quando nas origens Caminho onde o povo Foi missão Foram o que deixou as igrejas Descansa, poder de gê A alma é a liberação É, que eu não saia na brincadora Nas chegava por um lugar É, que eu não ia Sete votos que eram Minhas visões Miseras alucinações É, que eu não saia na brincadora Nas chegava por um lugar É, que eu não ia Sete votos que eram Minhas visões Chega luz e razões Muitas chamadas Me entregam Me entregam Para escrever a perdição Lágrima nas contas do Rosário Dá de volta pra o ouro no coração A voz que cobre o cruzeiro, erros sobre nós, no fim do palmaio, navega as canchas, a luz encantada, um repletuoso, sentir a alma daqueles, os mais oprimidos, esse hereditado até dos divinos. A voz dela rosa cê é o seu Senhor, eram lotes e balunques no porto eixo, an promulgadinho e o povo advogou eu aproveito a ela felta. Sua fé dela aneste, o amor enc retoura os filhos meus, num cantar na minha nonce, o senhor reforce a minha imagem de Deus. E eu reforço aué da sua fé dela aneste, o amor enc retoura os filhos meus, num cantado na minha nieve, O meu braço é mais e mais e mais e mais eu sou Nossa Maria, nossa Maria me tem na cor A linha de estrelas na pele do tambor Tanto da dose que resistiu Desapareceu o Brasil Só nos incorporou Distante no encontro das origens Também o monte como condição Ouro que deixou as cicatrizes Estrela só foi que eu te enchei A alfa libertação É feito na saia da preta cora Na ginga do acotumar É perdania Sete vozes viadas em minhas visões Estrela alucinações Fertiçaria É feito na saia da preta cora Na ginga do acotumar É perdania Sete vozes viadas em minhas visões Estrela alucinações Fertiçaria Sete vozes viadas em minhas visões Fertiçaria Sete vozes viadas em minhas visões Estrela alucinações Sete vozes viadas em minhas visões Sete vozes viadas em minhas visões Fertiçaria Imagem de Deus Vem da profissão, tá? O outro é em caralho, a beijo O amor é em caralho, olha Dos filhos meus, no cantar da viradouro O meu sonho é o universo Imagem de Deus, sou eu Vamos embora Rosa, Maria, menina, flor A Maria do ensino, na pele do tambor Pra mudadores que resistiu Que salva de Deus no Brasil Só luz e fogo morou Distante e encontro das origens A mim, enquanto o corpo foi missão O couro que deixou hoje em capítulos Que salva de Deus, sem a alma, a libertação É que eu vou nascer da pecadora Pra chegar lá por o lugar É verdadeiria Sete votos que eram minhas visões Que salva alucinações Quem te saia? É que eu vou nascer da pecadora Pra chegar lá por o lugar É verdadeiria Sete votos que eram minhas visões Que salva alucinações Me entrega a escrever a predição Lágrima nas contas do rosaio Tá de volta ao fogo do coração Malagra sem medo, precário A voz, que salva alucinações Que salva alucinações Que salva alucinações A voz, que salva alucinações Que salva alucinações Sou rosa-mãe de Deus, que salva alucinações Que salva alucinações A voz, que salva alucinações 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 Sete vozes que salva alucinações 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 Lágrima nas contas do rosaio Tá de volta ao fogo do coração Palavras sem medo, precário Tchau, vós Lágrima na verdade Talvez que salva alucinações Que salva alucinações Que salva alucinações Que salva alucinações Um vento não obstinando Que salva alucinações Sente o que salva alucinações Sente a alma daqueles E os mais oprimidos Que se realizam Nas peças divindas A mais vela nada Que salva alucinações Um fil�여 Clandópolis Um beijo São um sorv AWS É só a sabra Que o povo afastas Acabou Esse entramó O amor encargo, olha... Dos filhos teus, no cantar da vida todo, o meu sonho é manifesto. Sou Rosa Maria, a imagem de Deus. Ele é a proxelta, sua fé encargo, olha... Dos filhos teus, no cantar da vida todo, o meu sonho é manifesto. Sou Rosa Maria, a imagem de Deus. Vamos embora! Rosa Maria, me vi da flor, rainha de esperma. Na pele do campo. Produtadores que resistem, do sabor intenso Brasil. Só nos incorporou. Distante, em nome das origens. Cabinho onde o corpo foi lixo. O couro que beijou nas camises. E suas amores existem. A alma de educação. É vida, nossa é da pecadora. Mas se cala porra. É verdade. A minha veridade e a minha alma é reflexo, O fou pegar no meio do campo. A Mosquita é da pecadora. Ele é da pecador. A eternidade Já te pode enviar Nas minhas visões E serão alucinações Pedição Limpério, escreve na predição Lá que dá Nas portas do votário Tá de volta no colo do coração Palavras de ver no vicário A voz Embora no funceiro Eles são em nós Rotei com trabalho, navegue a esperança Ao nos encantar o deflete o azul Sentir a alma de aqueles dos farcobrinhos Desse heresia da pele aos desígnios A mais bela rosa segue o seu Canto a legítima do risco do beijo Eu sou a santa que o povo atamou Eu vou se honrar, voar em cada beijo Com amor e calor, dois filhos meus Com cantar o deflete o azul Com o meu protesto